Super Mario Irmãos, não tem pra ninguém Esse trabalho e o comercial é a nossa melhor jogada Enquanto estivermos juntos, vai ficar tudo bem Mas pro meu pai, eu não passo de uma piada Mas vou provar que Mario não é fraco Não, princesa, irei contigo, vou salvar meu irmão E meu tamanho não vai importar Princesa, vamos lá! Eu sou fraco, me dizem não sou nada Luigi, parei de tentar Desde novo eu só tenho Mario E é isso que me importa Entre com bar e esqueleto Luigi, parei de sentir tanto medo E é a luta final, então Não vou correr, não Eu vou ficar comigo até o fim Meu irmão Esse novo mundo Pode nos assustar Mas enquanto estivermos juntos Nada pode nos parar Cruzarei o reino atrás do meu irmão Não vou sentir medo, não, dessa vez não Cada tom de confia em mim Meu pai vai se orgulhar Ninguém pode me parar Poderá lutar Somente tenha certeza De tentar suas fraquezas Irá se tornar Uma super estrela Eu poderei crescer, também posso voar O que mais esse mundo pode me transformar? Realizar sim os nossos sonhos Pariu Iluidi Agora sabemos quem sou Wahoo! Quando cheguei aqui Uma criança com medo e certeza Todos cuidaram de mim Depois me tornaram sua princesa É minha vez de retribuir Só vários todos que moram aqui Falta sabendo com sua estrela E todos confiando na princesa Mario cê consegue, só tem que continuar Vamos falar com os Kongs, eles podem nos ajudar TK Boladão Mas sorte que eu não tem ninguém não Olha aí o pai Eu vou Agora Derrotar Esse baixinho só com um zocão Mas quem diria que eu poderia perder? Agora como uma pirada pro meu pai eu vou morrer Mas o baixinho de vermelho Me mostrou a quem sou E eu como for no Mario você me salvou Mas continue um otário Não precisava disso Quem não tem nenhuma fraqueza Quem é o portador da estrela Quem carrega toda destreza Quem vai conquistar a princesa Tudo o que eu fiz eu empurrou sempre Mas se você tirou a minha chance de ser feliz Então agora eu vou morrer Não pode vencer essa luta A gente se pedir ajuda Poder, poder O rei dos culpas Lembra a promessa que fez Seria nós dois até o fim do mundo Então vai ficar tudo bem Enquanto estivermos juntos Sim! Eu vou usar a estrela Do meu irmão Vamos lá vencer essa Juntos então Vamos resolver isso de mano para mano Mandar a tataruga De volta pelo carro Nada poderá fazer Tente continuar Mas a atenção é sobre poder É sobre união Não pode nos atingir Isso não termina aqui Vai se arrepender Por ter tocado em meu irmão Nós conseguimos Sim! Salvamos o mundo E foi junto Agora com essa nova vida Nós temos que lidar Será que isso vai continuar? Poderá lutar Somente tenha certeza De tentar suas fraquezas Irá se tornar Uma super estrela Poder em crescer Também posso voar O que mais esse mundo pode me transformar? Realizar sim Os nossos sonhos Vários! Agora sabemos quem sou! Tchau! 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 Tchau!